Música Bem, o projeto intitulado design e desenvolvimento de novos produtos a partir de matérias-primas naturais da Amazônia surgiu através de uma conversa que eu tive com a professora doutora Suzana Paixão Barradas de uma amizade de um companheirismo e também de um interesse por partilhar os nossos conhecimentos e as experiências que tínhamos, nomeadamente a professora Carla Massarello e eu, que fomos colegas de doutoramento Ao final de 2012 quando ainda éramos doutorandas do curso de doutorado da Universidade Politécnica de Valência Pensámos continuar a colaborar ou continuar a trabalhar através de um outro projeto e foi assim que surgiu a nossa ideia de submeter este projeto a uma financiação neste caso de pesquisa da visitante especial através da CAPES com o intuito de desenvolver algo que pudesse envolver alunos, instituições através de uma cooperação internacional e outros profissionais que atuam com pesquisa e desenvolvimento regional principalmente trabalhando com recursos naturais As matérias-primas utilizadas no projeto foram a madeira algumas espécies oriundas de resíduos e a pedra e a fibra e o intuito era produzir produtos diferenciados daqueles que já eram comercializados no mercado englobando um design diferenciado e alguns aspectos relacionados à tecnologia que no mercado a maioria dos produtos não atendem a essas questões Tomando por base as pesquisas realizadas no doutorado tanto na minha tese quanto na tese da professora Suzana as duas matérias-primas principais que já haveriam como um suporte para o projeto é pedra mármore de Portugal e a fibra natural de Tucumãi que é daqui da nossa região então uma outra vertente que nós quisemos trazer para o projeto é a madeira a madeira amazônica e por isso que nós contamos com o apoio do INPA para nos auxiliar nessa questão do uso de madeiras que na verdade foi mais de uma espécie com o intuito de verificar as possibilidades de uso juntando essas três espécies de matérias-primas a pedra a madeira e a fibra gerando produtos que possam ter ser de caráter decorativo para uso no cotidiano o projeto ele conta com a parceria da Universidade Federal do Amazonas a Universidade Politécnica de Valência o Centro Tecnológico da Pedra Natural de Portugal Cevaló e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia o INPA e ele é financiado pela CAPS e pelo CNPq eu entrei no projeto com a convite da professora Carla ela se eu não me engano foi próximo do segundo período ela chegou para mim para os meus amigos oferecendo esse projeto pedindo para a gente participar então foi mais por curiosidade na realidade a motivação na verdade foi eu segui o fluxo que eu já estava participando no projeto da professora Carla só que coordenado para o professor Almi e conclui dessa parte porque não participar dessa outra etapa do projeto que é na parte de desenvolvimento do produto bem a minha motivação foi porque esse projeto tem promessa de render publicações científicas então eu me interessei muito nisso então a princípio eu entrei porque eu queria muito publicações então eu entrei por causa disso primeiramente eu já fazia parte de um projeto anterior que foi na parte de coleta de dados sobre a fibra e surgiu essa nova oportunidade que seria utilizar todo esse conhecimento adquirido para desenvolvimento de produtos então foi bem interessante principalmente porque eu peguei os conhecimentos adquiridos anteriormente e coloquei na prática tendo como objetivo desenvolver o produto a partir do conhecimento adquirido bom a minha motivação foi justamente o conhecimento eu queria absorver mais conhecimento entrar mais no mundo do design e esse projeto ele abriu essa porta para mim que foi conhecer mais o design de produto até o design gráfico e trabalhar mais nessa área o nosso conhecimento é muito teórico dentro do curso em si a gente trabalha tanto com a parte de produto quanto visual mas ainda assim o conhecimento ainda é muito dentro da sala então eu vi nesse projeto uma grande oportunidade de ter uma experiência além da sala de aula de desenvolver de fato o produto ter conhecimento dos materiais e assim e aplicando então foi uma grande oportunidade que eu não quis desperdiçar e acabei me envolvendo minha maior motivação para entrar no projeto foi poder trabalhar com materiais naturais da Amazônia principalmente com a mistura desses materiais e a possibilidade também de estudar a mistura desses materiais com a pedra de Portugal eu acho que podemos dividir o projeto em três etapas principais uma primeira foi o design conceptual numa segunda o design de detalhe e numa terceira execução de protótipos a primeira etapa ela ela teve início com a pesquisa das matérias-primas porque muitos dos alunos eles conheciam mas não de forma aprofundada como que eles deveriam fazer a manipulação da matéria-prima então foi todo um processo de pesquisa onde cada professora ficou responsável por uma matéria-prima depois foi verificar verificar um local que pudesse ser a sede nesse caso aqui a Universidade Federal do Amazonas reunir uma equipe de alunos e de professores também que tivessem disponibilidade para nos ajudar e contar também com o laboratório um laboratório específico que pudesse nos ajudar com a idealização e execução dos trabalhos e depois a gente prosseguiu no momento de problematizar então a gente precisou ir ao mercado fazer visitas às lojas identificar que produtos eram desenvolvidos com a madeira e com a fibra e com a pedra na região na cidade qual eram as faixas de preço desses produtos questões relacionadas ao acabamento ao design que era o diferencial do nosso projeto e posteriormente nós problematizamos e aí nós fomos por meio desse levantamento definir que tipo de produto poderia ser feito inclusive a gente fez uma pesquisa com consumidores também então a gente partindo disso foi para um momento de desenvolvimento depois lançamos um briefing aos alunos tanto na Politécnica em Valência como na UFAM onde os alunos podiam apresentar uma proposta ou mais a segunda etapa foi de projetação e assim também avaliação para ver se aquele produto era funcional de fato ou não depois nós iniciamos a geração de alternativas e eu pelo menos gerei produtos totalmente diferentes assim e escolhi um desses produtos e depois ele foi desenvolvido na verdade a escolha foi junto com as coordenadoras e eu fiz na minha geração três produtos mas de conceitos diferentes e com essa com essa informação que nos foi dada nós selecionamos as propostas que achamos que seriam facilmente executáveis com as condições técnicas que nós dispunhamos segundo foi contar com o apoio de alguns profissionais que pudessem nos ajudar para o desenvolvimento do projeto tanto que daí surgiu essa parceria entre as instituições para isso nós contamos no caso da madeira com o INPA que foi a instituição que nos auxiliou no sentido de fazer esse aprofundamento e identificação das espécies na nossa parte por exemplo foi selecionado somente os resíduos de madeira certificada porque se for em outras áreas pequenas tem muitos resíduos mas não adianta o aluno projetar um produto dizendo assim vou usar a sucupira vermelha por exemplo que a sucupira não existe mais no mercado ela não é liberada pelo idona então optamos de selecionar somente as espécies no caso de uma empresa sediada no Itaquatiara que trabalha com madeira certificada e geralmente só trabalha com madeira que tem distribuição significativa na floresta todas as amostras foram retiradas em uma pequena coroa de prova e enviadas com setor de identificação que fez identificação macro micro todo aquele processo para poder chegar na família da madeira no gênero e na espécie depois de selecionado pelos professores houve a parte da execução depois da execução houve a parte de fotografia e o desenvolvimento do catálogo e da exposição é uma sensação muito boa cara de você ter pensado naquilo por completo de que tudo ali foi obra da tua cabeça de que tudo foi pesquisa tua é uma experiência única e você acompanhar a fotografia acompanhar cada detalhezinho do teu produto é algo único de verdade e é uma experiência que eu gostaria muito de continuar enquanto eu desenvolvia no catálogo para mim foi um pouco cansativo mas quando realmente iniciou toda a produção realmente foi muito interessante porque eu aprendi coisas novas tipo o senhor Jair que é o técnico do lado único ele me ensinou várias coisas sobre a madeira e também que não era relacionado com a madeira então foi tipo muito interessante essa experiência de tirar uma coisa do computador ou da sua imaginação e realmente ter aquilo palpável é muito encantador para um designer e eu gosto muito de projetos de produto é isso que eu quero seguir a minha minha carreira com relação ao design então foi tipo foi muito maravilhoso mesmo poder ver uma coisa que eu criei no computador saindo e virando um objeto na verdade é bem surreal ver que aquele projeto desenhado em desenho chapado transformou em uma coisa mais tridimensional é uma experiência única não dá para resumir uma em canal foi bem interessante já que eu pretendo seguir áreas de desenvolvimento de produtos na parte de imobiliário foi bem interessante eu desde o início desenvolver o meu projeto contar com a sigla dos professores e técnicos de modificação de como seria a adequação dele para melhor produção e depois a parte da execução porque alguns detalhes a gente só percebe quando está executando então participar de toda a produção realmente colocar a mão na massa foi muito importante para eu aprender a confeccionar a minha experiência no projeto foi eu considero assim super gratificante engrandecedora porque eu adoro a fase de pesquisa porque é quando a gente realmente conhece o material que a gente vai trabalhar então envolve muita investigação muita interação com as pessoas que conhecem mais do material do que a gente então foi uma fase muito boa essa da pesquisa super engrandecedora enriquecedora na verdade e a fase de desenvolvimento foi super desafiadora porque não foi fácil trabalhar com os materiais mas oficinas são materiais são materiais delicados ainda mais voltados para produtos delicados como foram propostos então foi também de muito aprendizado não era algo que eu já tinha participado antes então foi tudo novo foi muito desafiador mas muito recompensador também é mágico porque é muito bonito você ver que um desenho que você fez num papel ganha forma ganha o 3D então é algo que chega a ser quase mágico porque é muito legal você ver um desenho se tornando realidade é muito bom é muito legal Bom, eu desenvolvi uma luminária suspensa chamada Japim sendo que o nome derivou da minha inspiração no caso o pássaro Japim especificamente do ninho já que ele confecciona o ninho dele com ramos e ele o deixa suspenso em árvores eu utilizei já esse conceito do próprio ninho para desenvolver uma luminária suspensa e utilização da fibra para representar os ramos que ele utiliza para a construção Essa peça é a luminária TULUX Ela é uma luminária que serve tanto para iluminação de leitura como uma luminária para exposição de livros revistas Ela é feita com mármore branco com veios de Portugal Ela também é feita com a madeira TANIBUCA possui lâmpadas em LED Durante o processo de criação desse produto eles tinham a autora tinha o objetivo de criar um produto inspirado na fauna e na flora da Amazônia Dessa forma ela escolheu o tucano e ela inspirou-se de uma forma bem minimalista O mármore ele representa os pés do tucano e essa parte da madeira TANIBUCA ela representa o bico Essa representação acabou sendo uma geometria bem minimalista e deu um aspecto com muita simplicidade e elegância ao produto Eu desenvolvi duas peças a Tiba e a Jaci A Tiba a minha inspiração foi justamente o Encontro das Águas por ser um dos ícones aqui do estado do Amazonas e por ele ser muito belo e chamar a atração de todo mundo Então eu utilizei na minha peça madeira de cores diferentes juntamente com a fibra para dar a ideia de contraste e ao mesmo tempo proximidade que é o mesmo visual do Encontro das Águas aquela ideia claro, escuro e também o formato como a fibra foi trançada lembra o movimento das águas dos rios então acabou num resultado muito bom e eu gostei muito Já a Jaci ela foi baseada na própria Jaci que no Tupi Guarani é lua o formato é circular e assim como a lua a luminária que é uma luminária suspensa também vai iluminar os mais diversos ambientes esse conceito foi baseado também na história da Jaci que foi quando Guaracir o sol ia embora e deixava todos na escuridão então ele criou o Jaci para iluminar a escuridão da noite Bom, essa é a peça New ela foi uma peça desenvolvida por uma aluna da Universidade Politécnica de Valência é uma peça que foi inspirada nas árvores da Amazônia e ela possui a sua base em madeira que é um painel composto por duas espécies ela possui esses bastões que eles são destinados para armazenamento de colares cordões e uma prateleira juntamente com essa cestinha e a inspiração dela como eu disse ela foi baseada nas árvores ele utilizou esses bastões como se fossem os galhos e a cestinha e as prateleiras como se fossem os ninhos onde os pássaros eles depositam seus ovos os seus filhotes e ele é uma peça que ela pode ser utilizada em dormitórios em closets ela pode ser utilizada em banheiros e são para os acessórios que são utilizados mais diariamente como relógio brincos colares anéis cordões o meu produto foi o aquecedor de canética Red Fox foi baseado no sapo daqui da nossa região Amazônica o qual é venenoso mas ele tem várias manchinhas no decorrer do corpo dele e justamente pensando nessas manchinhas que eu confeccionei o aquecedor onde na parte superior havia um contorno que lembrasse justamente essa mancha a minha peça o Tumam é um amplificador para celular e fone então ela é feita de pedra e madeira cedro a pedra é que faz a parte física que é onde as ondas sonoras batem na pedra e elas se refratem e amplificam o som então essa foi a minha peça e a utilidade dela é essa essa é a luminária LUM ela foi inspirada no pôr do sol sobre o rio Amazonas e suas formas retangulares foram inspiradas nas típicas casas flutuantes do rio Amazonas a sua luz no centro e de forma suspensa joga a luz nas fibras de Tucumã ressaltando e joga sombras nas madeiras ela é presa a uma estrutura de pedra mármore de Portugal e a sua base pode ser utilizada também como porta material de escritório a peça produzida foi a peça Camampu que é uma luminária para restaurante e baseei literalmente na fruta chamada Camampu em latim Pisanis Angulata que é uma fruta encontrada em vários locais mas ela é conhecida também como fruta regional aqui da Amazônia o produto que eu desenvolvi foi uma escultura de parede denominada Vitória Regia tem esse nome porque foi inspirado na planta Vitória Regia da Amazônia ele tem uma forma circular parece uma meia lua então ele tem um disco redondo que é de pedra que lembra a forma mesmo da planta da flor uma meia lua de madeira mais escura que é para lembrar dos nossos rios da cor dos nossos rios dos nossos igarapés e um trançado de fibra de Tucumã para lembrar as raízes que existem por baixo da flor então isso tudo forma essa escultura e a função dela é para pendurar chaves recados fotos num ambiente de recepção num ambiente residencial este é o relógio Bucuma Clock e suas formas elas foram inspiradas nas formas da cabeça e do corpo do macaco mico de cheiro onde ele é oriundo da selva amazônica este produto ele possui várias entradas USB para carregamento de aparelhos móveis e ele foi totalmente criado a partir de madeira e pedra o contraste criado pela cor e pela textura da frente do relógio realizado em pedra da mármore branco de Portugal com veios e com detalhes em madeira lembra o contraste da casca do fruto do Tucumã com o seu interior a textura criada a partir da técnica de machetaria foi inspirada na casca do fruto amazônico buriti tendo sido utilizado três tipos de madeira que foram a roxinho a marupá e a macacaúba o meu produto ele é um projeto chamado o irapuru e ele tem inspiração no pássaro o irapuru que é um pássaro que eu realmente gosto que eu conheci ele a lenda dele amazônica em um outro projeto anterior eu gostei muito da lenda dele e do jeito dele do formato das cores então eu desenvolvi um projeto onde ele utilizava esses sons da Amazônia do pássaro que é um pássaro raro e tudo mais com um canto belo daí eu desenvolvi um projeto onde ele é um aplicador de som baseando-se na forma do pássaro do irapuru então a peça que eu produzi neste projeto chama-se Iranduba a questão da Iranduba portanto da cidade da paisagem a questão da arquitetura como é que as casas ribeirinhas são o que é que elas têm o que é que elas compõem e aí construí uma armação em pedra que teria a iluminação para favorecer o brilho e a cor do material e por outro lado teria a madeira representaria o alpender das casas ribeirinhas e enlaçando a pedra com a madeira teria a fibra a fibra natural do comai e a unir eu própria através da fibra esses três materiais essa foi a minha ideia foi uma troca de conhecimentos muito grande assim mais com relação a ajudando os colegas na sua peça porque a minha peça foi a última peça a ser feita então já tinha todo mundo concluído a sua então meio que eu já estava só no laboratório fazendo a minha peça mas eu pude acompanhar um pouco da peça dos colegas então foi muito legal assim trocar conhecimento de experiência e também com os técnicos aprender muitas coisas e ver que algumas partes do projeto elas são impedidas de serem prosseguidas por causa da execução então às vezes a gente não conhece a execução de como fazer aquilo que a gente pensou então isso acaba sendo uma barreira então foi bom aprender os processos e ver até onde eu posso ir no projeto basicamente foi troca de ideias com os alunos foi troca de ideias dar apoio um ao outro aí com os professores também pegar orientações pedir informações aí pros técnicos ainda mais porque precisava muito mais de atenção na hora da confecção dos produtos então a interação tanto entre alunos professores e técnicos foi tranquila apesar de ter momentos que estávamos nervosos devido ao prazo e também alguns erros durante o projeto mas foi bem engrandecedor porque todo mundo tentava contribuir de alguma forma com algum detalhe do projeto pra ficar melhor pra confecção e no geral foi muito bom particularmente eu achei muito bom porque eu tive contato com uma professora do exterior e eu consegui ter mais contatos com os meus professores e os meus colegas de curso acabou que a gente ficou muito próximo e essa união ao mesmo tempo que ela tornava a gente mais íntimo ela também fazia com que a gente pudesse se conectar melhor para tomar decisões para produzir para modificar algumas coisas então essa proximidade que a gente acabou tendo com os outros colegas e com os próprios professores foi o que eu posso chamar de o auge do projeto porque a gente adquiriu muito conhecimento com eles a interação entre os membros da equipe foi pra mim foi realmente interessante porque tinha a professora Suzana que ela é de outro país e ela tinha hábitos muito engraçados então os outros coordenadores também foi muito interessante realmente participar de um projeto com uma equipe tão grande com pessoas com pensamentos tão diversos foi muito legal saber como cada um resolvia os problemas desenvolvia os seus projetos bom a princípio o nosso envolvimento foi todo mundo muito empolgado justamente porque todos ainda viviam muito dentro do ambiente sala de aula e era uma coisa única estar ali desenvolvendo de fato e logo depois você vê a quantidade de trabalho que é pesquisar e desenvolver de fato mas foi um envolvimento muito bom porque a gente pode contar com pessoas que realmente entendiam do assunto que já tinham a experiência até do exterior pra poder acompanhar e nos auxiliar e foi acabou fluindo muito bem então tivemos lógico nossos contratempos mas fui muito bem com essa união eu considero a interação com a equipe um grande ganho pra todo mundo eu acho uma das partes mais importantes de se trabalhar num projeto num projeto grande e num projeto em equipe porque você acaba interagindo com pessoas de conhecimento e experiências muito maior do que o seu e com isso você aprende muito e com os colegas de trabalho no caso os outros estudantes a gente acaba criando um vínculo de parceria mesmo de trabalhar junto de atuar junto na criação e no desenvolvimento o trabalho nas oficinas no levantamento de campo então a gente cria uma amizade que a gente nem imagina que a gente vai ter no início e aí isso acaba agregando muito a coordenação geral foi gestionada por mim aí teve uma pesquisadora visitante que é a professora Suzana que veio de Portugal e é vinculada pela Universidade Politécnica de Valência na qual ela é professora e daí as instituições parceiras do INPA contamos com o apoio da professora doutora Claudete Catanhesa Nascimento que nos cedeu o espaço do Laboratório de Artefatos e Madeira para fazer a investigação sobre os resíduos de madeiras que foram doados pela empresa Mil Madeireiras localizada na cidade de Itacoatiara assim também dando o suporte do seu laboratório para o uso da fibra porque afinal de contas o INPA trabalha com recursos naturais a Universidade Politécnica de Valência através do professor doutor Bernabé Hernandes Ortúnio que coordena ele é subdiretor do doutorado na área de design e fabricação desenvolvimento de produtos e gestões na parte de design e que através de uma equipe de alunos que ele selecionou também contribuiu com a geração de alternativas o estudo proposta de protótipos e a Cevalor que também é um centro tecnológico da pedra natural de Portugal que nos ajudou dando informações inclusive trabalhando os resíduos de pedra nos cedendo essa matéria-prima para a gente fazer os nossos trabalhos aqui de forma conjunta e bastante científica além disso dessa parte da instituição nós contamos com o apoio de técnicos aqui da Universidade do Amazonas principalmente do departamento de design e expressão gráfica muitos professores do departamento que contribuíram o professor Fábio Máximo que é o coordenador do curso o professor Cláudio Oliveira a professora Patrícia Braga a diretora da Faculdade de Tecnologia nos deu maior apoio e colaborações assim também de bastante dos alunos tivemos muitos alunos voluntários ao todo quase que 27 alunos e agora tem mais alunos se juntando também o projeto finalizando ele abre a cada etapa ele vai abrindo possibilidade de participação de mais alunos mais pessoas então eles vão se inserindo nisso eles vão participando vão dando sugestão ou seja ele vem crescendo de forma bem bacana e agradável para a proposta do projeto e também contamos com algumas artesãs que trabalharam com esse processo de fabricação e adaptação da fibra através do seu conhecimento tradicional artesanal para agregar valor aos produtos idealizados bom os coordenadores não apenas o de supervisionar mas principalmente pois já terem uma experiência com a matéria-prima poder auxiliar os alunos no processo da confecção inclusive resolvendo problemas de projeto verificando viabilidade daquilo realmente ser confeccionado considerando o diferencial das matérias-primas e que alguns dos produtos eles teriam que englobar as três matérias-primas então isso foi um desafio então os coordenadores eles entraram muito nesse apoio de auxiliar e conduzir os alunos a desenvolver esses produtos e vencer esse desafio de unir as matérias-primas que são matérias-primas totalmente diferentes e os alunos na parte da pesquisa também buscando informações gerando esboços participando do processo de desenvolvimento que foi o grande ganho para eles eles não apenas projetarem desenharem ou pensarem questões estéticas e funcionais mas irem para a marcenaria também ter a vivência de como se desenvolve dos problemas que podem ocorrer durante o desenvolvimento do produto e os técnicos com todo o seu apoio em termos de sugestões de melhorias de auxílio no que diz respeito a manipulação das máquinas das ferramentas necessárias para confeccionar então assim foi uma parceria em conjunto envolvendo tanto o conhecimento a parte técnica a parte prática e também principalmente o lado científico que foi onde o INPA também contribuiu bastante a professora Suzana ela teve a oportunidade de desenvolver uma peça mas eu e a professora Carla ficamos mais na supervisão a nossa parte foi muito do acompanhamento dos alunos a gente acabou deixando mais para que eles fizessem uso da parte projetual então a nossa parte foi mais de acompanhamento como houve uma participação generosa em ambos os sentidos tanto de aprendizagem como de ensino a interação entre nós dependia muito dos momentos mas também foi muito de espírito aberto tanto para receber essa aprendizagem como para dar essa aprendizagem portanto havia momentos especiais de reuniões de debates de realmente de aprendizagem onde o professor ou o coordenador ou o técnico mantinha e impunha um pouco o seu respeito e tinha a ordem da palavra mas também havia muitos momentos onde éramos todos e estávamos todos de igual para igual sobretudo nos laboratórios e nas oficinas de trabalho obviamente que o técnico tem sempre a palavra principal mas havia uma interação muito de igual para igual não havia muita formalidade nem porque havia sempre momentos onde um tinha que aprender do outro portanto estávamos muito nivelados nesse sentido de estar abertos de espírito aberto dos alunos que a confecção participaram do desenvolvimento de produtos aqui eles participaram de todas as etapas porque isso é importante porque eles desenharam que eles tinham ver que você faz o produto na hora de desenvolver há mudanças então foi muito bom que ele ficou ele, o técnico junto em uma sanaria que muitas vezes há necessidade de fazer algumas modificações e sim ser de acordo com o projetista e isso aqui foi excelente essa discussão do conhecimento de anos de usar madeira conhecimento de usar saber usar equipamento e do aluno que está iniciando está projetando foi muito bom então ele participou desde o lixamento até o produto ficado e aqui cada um funcionou de uma parte teve a parte desde o outro usar o torno a lixar a vai outro técnico passo a passo aqui nós somos um grupo de, somos quatro nós temos que estão estudando fora doutorado mas cada um com a sua parte no projeto no meu papel assim eu participo desde a coleta eu gosto disso é igual você ter aluno o aluno vai coletar não, eu vou junto coletar porque se você há resíduos tem seus resíduos os maiores você pega até os resíduos pequenos que é uma forma de pegar valor pelo valor da madeira hoje um metro público está custando quase dois mil reais então se você valorizar por que ele ficar assim então eu participei desde a seleção em todas todas as etapas contato mesmo foi mais com a Suzana com a Carla e com os alunos então foi muito bom de aprendizado os desafios os desafios do projeto realmente foram muitos assim vários em primeiro momento foi tentar organizar as informações e verificar o que cada instituição poderia nos ajudar e de que maneira essa harmonia poderia ser feita em prol desse objetivo essa questão também da logística de transportar pedra de lá pra cá saber a precisão exata no projeto das medidas dessa pedra pra trazer pra cá porque a pedra vem pronta então a adaptação da maçonaria quanto a madeira quanto a fibra teria que ser feito aqui o tempo porque o meu projeto foi o penúltimo a ser desenvolvido e ele tava precisando da ajuda pro apoio do INCAM pra mim pareceu que foi um tempo muito curto convivência muito de interação em algumas partes foi essa interação entre as pessoas dificuldade sem de entendimento mas o entendimento sem saudável mas os alunos são perfeitos entendeu são perfeitos tanto que eu peguei quatro não tem como produzir isso que eu peguei erro na parte do desenho técnico desenho técnico é essencial uma medida errada dá tudo errado conhecer os materiais né a fibra a madeira e a pedra entender a sua origem e como eles se comportam de acordo com o clima de acordo com a aplicação como seria essa mistura de materiais e eu acho que o grande desafio deste projeto foi precisamente conseguir unificar e tentar manter o mesmo nível de trabalho entre todos os alunos não é? houve alguns momentos digamos de desespero por parte de algumas sensões em certos momentos por parte tanto da coordenadora da professora Carla como de mim não é? da minha parte houve alguns momentos em que nos tivemos que reunir e pensar que qual era a melhor estratégia de abordar determinado problema porque realmente houve muitas situações em que em que as coisas saiam um pouco do nosso controle não é? e eu acho que se devia precisamente a esta questão cultural não é? mas eu acho que foi portanto o resultado desta simbiose deste grande desafio foi bem positivo porque acabámos por chegar a um resultado onde nem nós próprias acreditávamos que podíamos chegar não é? porque não estávamos à espera de que houvesse este desafio assim tão grande para começar já entre Portugal e Brasil as coisas já são diferentes não é? metemos ainda a Espanha que é um país onde outra língua outro idioma outras culturas outras tradições e então é óbvio que há sempre uma simbiose que é interessante mas que é um desafio não é? trabalhar lá a gente trabalhou com alguns projetos que foram desenvolvidos por alunos da Politécnica de Valência e a gente fez a gente teve um intercâmbio com os alunos no intuito de a professora Suzana esteve com eles apresentou as matérias primas mas foi um desafio no sentido de eles desenvolverem projetos sem ter um contato maior com a matéria prima e o nosso também de estar trabalhando com uma matéria prima que era de conhecimento talvez deles um pouco maior e pra gente a gente não ter uma usabilidade tão grande que era o uso da pedra então a gente juntar esses materiais pra confeccionar um produto considerando o aspecto do peso do produto das dimensões era o maior desafio como que a gente poderia desenvolver projetos que considerassem as três matérias primas e isso ficasse bem cadeado e também produtos diferenciados daquilo que era proposto no mercado então acredito que trabalhar com três matérias primas bem diferentes e poder desenvolver produtos que agregassem as três matérias primas era o maior desafio tanto para os alunos de Valência quanto foram para os nossos alunos aqui como que eles iriam pensar a união dessas matérias primas para um design de produto projetar com essa matéria prima que a gente não sabia exatamente qual era essa da pedra portuguesa como era então a gente não sabia as restrições de produção ter esse contato com o material com como é que ele vai reagir com o nosso ambiente o que a gente pode encontrar com facilidade ou não com certeza é uma grande dificuldade que a gente soube a gente teve que aprender a lidar a gente sem saber direito como trabalhar com essa pedra e até onde você poderia ir aquilo que você pensou poderia ser executado os alunos no primeiro momento se perdiam não conseguiam compreender como que fazer isso mas com o tempo com a experiência e o apoio também de técnicos especializados com estruturas de maçonaria esse contato essa experiência com a maquinária conhecendo as espécies direitinho até que ponto pode ser aplicado ou não eles começaram a perceber que realmente o estudo científico é fundamental para trabalhar qualquer tipo de ideia creio que principalmente na parte da confecção porque apesar do projeto estar bem fechado ter o auxílio dos professores algumas coisas dão errado na hora da confecção nem tudo que se criou no começo no papel podia ser especificamente levado para a produção o desenvolvimento do produto porque havia uma ideia de um produto e poderia não ser aplicável em função da junção dos materiais a minha peça por exemplo eu imaginei ela de um jeito e quando chegou na etapa de produção isso não era possível porque não tinha como cortar a pedra no formato que eu queria uma vez que os protótipos ficaram prontos nós percebemos que em função do clima muito quente no Amazonas a madeira ela tem as suas características tecnológicas específicas então ela começou a rachar porque em contato com a pedra ela começou a pressionar a pedra e aí ela começou a causar rupturas na sua estrutura o que te obriga basicamente a desenvolver novamente aquela peça a gente percebeu algumas reações que a gente não imaginava e que foi difícil trabalhar com isso então a madeira que ou contraia ou dilatava e aí isso danificava a peça e a gente teve que refazer mas a gente observou também que com as mudanças de clima ela vai se adaptando então houve peças que não sofreram esse tipo de alteração algumas peças de pedra que chegaram também danificadas e a gente teve que procurar as marmorarias para resolver a questão da pedra que quebrou alguma coisa assim então trabalhar com esses materiais que eram cortes delicados que formavam peças delicadas peças pequenas foi realmente complicado foi um desafio resolver esses problemas que apareceram mas graças a Deus deu tudo certo o que eu achei mais interessante foi na verdade duas etapas foi a de projetação realmente porque eu passei muito tempo desenvolvendo só no papel o projeto e quando foi realmente para fazer a mão na massa foi uma coisa totalmente diferente como eu nunca tinha desenvolvido algo do tipo foi realmente impressionante para mim a outra etapa foi a de mostrar os resultados que foi onde eu atuei o que eu gosto de atuar que foi a ilustração foi a etapa que eu mais vamos dizer assim me diverti realmente durante o projeto inteiro em termos de conhecimento eu acho assim que é a maior o maior retorno né porque eu pude conhecer um pouco mais da matéria-prima eu pude poder auxiliar os alunos nessa vivência projetual dentro da marcenaria acompanhando né então assim para mim foi muito bom porque as vezes a gente está muito preso em um determinado local trabalhando com conhecimento mas não pode de fato muitas vezes colocar isso em prática gerar produtos disso gerar um recurso físico mesmo o mais interessante no projeto foi a união da equipe todos nós passamos por momentos difíceis de adaptação e a adaptação que eu falo é questão humana mesmo tempo porque o projeto ele tinha o seu tempo exato para ser desenvolvido e assim cada componente tinha que fazer o seu horário para que um momento do dia parasse para se dedicar ao projeto todos viram que o projeto tinha que sair tinha um objetivo principal e todos queriam experimentar esse desafio e aí a união a gente via que um tinha que ajudar o outro olha um não pode então vai lá faz isso pelo amigo então toma nota dessas informações tem que se deslocar da universidade ah não tem o carro ah é o clima faltou luz então assim chegou assim num momento que a gente já estava se transformando como uma família então essa união fez o projeto chegar até o final e acredito que ficou um resultado bastante satisfatório eu acho que eu sinto focar com os alunos porque foi a primeira vez assim que realmente tiveram contato para desenvolver o produto para ver uma vez para ver como é que funciona uma serraria e que de forma realmente de agregar valor eu acho que foi o aprendizado com os acertos e com os acertos eu acho hoje que eles estão mais maduras eu sou capaz de decidir eu não quero fazer assim o produto está no papel que está lindo mas se você não tiver a persistência aquela delicadeza do cuidado com o acabamento a festa não vai ter valor e do convívio porque as vezes você faz trabalhar sozinho está perfeito para trabalhar em grupos e eu vi que está 50% para cumprir o projeto todo mundo ajudando terminou essa festa a gente ajudando acho que sim é maravilhoso porque são tão puros a gente não está precisando disso do lado profissional e eu espero que ele continue isso porque na pesquisa qualquer trabalho desenvolvido você não faz sozinha eu sou pesquisadora eu tenho uma equipe de vários níveis eu sozinha eu não faço cada um tem a sua ponta para no final dizer assim foi resultado positivo o mais interessante foi realmente o intercâmbio de conhecimento principalmente porque nós tivemos a presença de uma professora do exterior então nós tivemos uma visão diferente de como é o design e os produtos de lá podendo contribuir para o desenvolvimento dos nossos próprios produtos com a visão que nós temos aqui regional então foi bem interessante ter a contribuição de todos para o desenvolvimento de todos os projetos a experiência em si e ver o que você é capaz de fazer com o auxílio de pessoas que conhecem de fato sobre aquilo como você pode se surpreender chegando a um produto final mais interessante é tentar desafiar é uma área que você não tem tanta afinidade por exemplo não é por eu ser design gráfico ou design de moda ou design de interiores que me impedem de fazer de executar um projeto na parte de produto o que é mais interessante no projeto é superar os desafios encontrar durante o decorrer o desenvolvimento do projeto e também é criar esse vínculo com todos os membros para encaminhar todos os projetos não somente o meu de dar suporte e para resultar em um projeto bem finalizado bem executado interagir com as pessoas em prol de uma uma solução que pode ser bastante favorável para o meio ambiente e para a sociedade porque na verdade o projeto ele utiliza resíduo né isso é que é o mais importante é dar um direcionamento para os resíduos de madeira para o uso de um material que é descartado na natureza para os resíduos da pedra também né então ele tem um cunho social também assim de muita importância e o designer e o designer vir com uma proposta de aproveitamento desse material em prol de ajudar o meio ambiente de ajudar um grupo social de repente então isso é muito interessante assim é muito motivador também trabalhar por isso mais interessante eu acho que é realmente fazer o protótipo mesmo é realmente sair alguma coisa do e também driblar os imprevistos assim muitas coisas acontecem enquanto você está tentando executar o que estava na sua cabeça e aí cada vez você vai vai achando soluções e soluções e soluções para passar por essas dificuldades então acho que isso foi a coisa mais interessante na minha peça pelo menos que eu tive que mudar várias vezes então foi sempre tentando passar uma dificuldade o mais interessante é mesmo aquilo que fica tanto a matéria o produto e ver precisamente nele essa mistura digamos de conhecimento adquirido e conhecimento próprio de cada um dos alunos e que prova que o design realmente é multicultural e é uma ciência social baseada no ser humano tanto naquilo tanto na pessoa que cria como na pessoa que depois vai receber portanto o design baseando-se em questões técnicas ou científicas acaba por ser uma disciplina social e humana sobretudo é isso que eu vejo neste projeto que este projeto prova bom o mais interessante é justamente o processo porque para a criação das peças a gente buscou formas biônicas na fauna e na flora da própria Amazônia então você vendo os esquetes e pesquisando esses ícones da Amazônia você vendo que aquele ícone virou um produto é algo que se torna muito conceitual muito belo e é muito interessante ver como você tem a capacidade de pegar uma forma orgânica uma forma real e transformar num produto transformar numa luminária transformar em qualquer outro objeto isso é muito interessante bom com esse projeto eu pude adquirir muito mais conhecimento do que nas salas de aula é claro que lá eu já tenho uma gama muito grande de conhecimento mas esse esse projeto em questão deu um up em todos os conhecimentos que eu já adquiri na sala de aula foi um algo a mais foi uma diferenciação porque como ele é voltado para o design de produto eu pude observar melhor como é que é o processo desde os skets desde o desenho técnico pude aprender como melhorar o desenho técnico pude aprender técnicas de macenaria para no futuro quando eu produzir algum produto eu já levaram o desenho técnico sabendo quais processos podem ser aplicados então o conhecimento e também claro as críticas são muito importantes porque a crítica principalmente quando é construtiva como foi nesse processo ela te ajuda a melhorar e no futuro ser um profissional bem mais qualificado é bom uma coisa que aprendi nesse projeto é aceitar críticas não é por eu desenvolver que tem que executar daquela forma tem que escutar o auxílio tem que escutar a opinião dos outros para tentar peneirar o que é viável o que não é viável e tentar incrementar o projeto não para executar um produto bem finalizado mas também para enriquecer ele na verdade só destacar mais a importância justamente dos doutores da área porque realmente são as pessoas que mais conhecem que já tiveram esse contato e é muito bom a gente ter humildade para ir aprendendo junto é só destacar esse ponto eu acho que o principal que todos devem levar como aprendizado é saber receber críticas e essas críticas serem produtivas e você acrescentar no seu projeto e levar isso não como uma crítica que vai te deixar triste ou que esteja menosprezando o teu projeto sim como uma forma de engrandecê-lo e te elevar como profissional também esse projeto todos os projetos tem a parte positiva e a negativa todas tanto faz pesquisa básica como aplicada e nesse foi visto assim por exemplo os alunos são mais mentiosos em termos de de inovação de criação ainda qual o problema é enfrentado acessórios então eu acho que tem um aprendizado você tem que projetar e realmente o que tem a viabilidade para colocar no mercado não adianta ele ser bonito fácil mas eu não tenho aquela outra parte para facilitar isso foi um aprendizado também eu não sou designer na parte tecnologia mas nós trabalhando dia a dia eu trabalho mais de 15 anos nessa parte com aluno de design com artesão e sempre nós buscamos coisa que facilite e às vezes você pensa que tem no mercado quando você vai procurar não tem então foi um aprendizado de certa forma mas os alunos são perfeitos entendeu são perfeitos eu quero agradecer a oportunidade por exemplo estou quase 30 anos no IMFA a gente trabalha quase praticamente 20 anos com madeira na produção de artefato não sou design mas sempre tem essa interação com o aluno da própria Oxfam e agora misturou além de vidro parafuso foi pedra e fibra junto então foi um aprendizado maravilhoso se você tem peça são peças únicas né que se você for analisar é um valor agregado muito grande então jamais vai pensar em fazer um produto misturando a fibra de Tufan então realmente agradecer e principalmente oportunidade de conhecer os alunos principalmente os que ficaram em contato comigo aqui diretamente com minha equipe pelo aprendizado da possibilidade de repassar conhecimento e de aprender algumas muitas coisas com eles também então agradeço professora Carla por participar no projeto e espero que ela continue cheia de fibra uma observação que eu gostaria de ressaltar com a experiência vivida nesse projeto é principalmente o lado dos alunos que eles conseguiram ver pondo em prática toda a teoria que eles aprendem na universidade e às vezes as universidades pelas suas condições digamos assim que um pouco precárias não disponibiliza de uma estrutura boa uma estrutura com maquinária com tecnologia adequada para os alunos colocarem em prática o que eles aprendem em sala principalmente disciplinas de projetos então os alunos que se envolveram nesse projeto eles conseguiram ver o passo a passo do planejamento de um projeto da concepção de um produto do desenvolvimento desse produto do acabamento e das eventuais modificações que o produto pode exigir não quer dizer que quando você tem a ideia e confecciona o produto ele está pronto então eles viram assim teve momentos que alunos diziam assim poxa professora eu pensei que o meu projeto já estava concluído mas não vou ter que fazer modificações porque o clima está afetando a madeira não foi apropriada a junção com essa matéria prima não foi adequada então todos esses ajustes eles tomavam nota e hoje eu vejo assim analisando o comportamento de alguns no momento que iniciaram o projeto hoje eles estão muito mais amadurecidos inclusive dando dicas para outros colegas que estão vindo em gerações depois da deles eles dizem olha você vai fazer projeto com essa madeira você gosta muito disso vai fazer projeto com essa fibra ou com uma pedra você tem que verificar todas as condições tecnológicas dessa matéria-prima o design ele vem para agregar através de seus atributos o estudo dele é bem mais direcionado é para a forma é para a função ou para a ergonomia mas ele não pode desconsiderar as características intrínsecas que a matéria-prima pode oferecer e lembrando que essas matérias por serem naturais elas são obtidas do meio ambiente e que para chegar até esse ponto do projeto em forma de produto muitas pessoas estão envolvidas nesse processo é a que de repente no caso da fibra é a que planta é a que colhe é a que faz adaptação aí depois vai para uma pessoa que transforma a fibra em fio e assim vai da mesma forma a madeira na sua situação e a pedra também com a sua característica seria isso bom o grande ganho do projeto em termos das parcerias que foram firmadas foi eu acredito que esse também intercâmbio de conhecimentos a gente teve a oportunidade de trabalhar com professores visitantes que vieram de fora que vivenciam o design de uma outra maneira e eles virem para cá no caso da Suzana do professor Bernabé conhecer qual é a nossa realidade saber que existe uma quantidade muito grande de matérias-primas disponíveis mas muitas vezes a gente tem alguns gargalos que tem que ser vencidos esse foi uma experiência muito boa porque as vezes a gente pensa e tem ideias em termos de projetar algo de colocar algo no mercado mas existem outros contextos que tem que ser considerados como a tecnologia do local a disponibilidade de mão de obra capacitada para trabalhar com essa matéria-prima inclusive a questão de logística então a gente tem muito potencial para desenvolver produto mas as vezes a gente esbarra nessas questões então você poder passar essa realidade um pouco para os alunos eles também conhecerem um pouco da nossa realidade esse intercâmbio de você fazer uma parceria com uma instituição de fora e você juntar conhecimentos e visões diferenciadas de mundo e também de questões relacionadas ao design mesmo e aspectos produtivos é muito interessante porque são muitas barreiras que tem que ser vencidas e eu acho que o ganho em termos a troca não só o ganho nosso mas eu acredito que o ganho para eles também foi essa troca de experiências que houve entre ambas e a gente também tem a parceria do INPA nos dando todo o suporte então acredito que foi muito bom por ter envolvido toda essa gama de instituições de conhecimentos de visões diferenciadas para o projeto então acho que todo mundo desde os técnicos até os coordenadores os alunos os professores todos tivemos um ganho muito grande a última coisa que eu queria falar é realmente agradecer a todo mundo que passou pelo projeto e que pôde me direcionar a essa oportunidade o que é que eu posso dizer que gostei muito de trabalhar com vocês que espero que algum dia seja possível dar continuidade a este projeto ou a outro ou com outro projeto dar continuidade à nossa troca de conhecimentos à nossa amizade tanto dos técnicos como dos professores e sobretudo dos alunos que têm uma carreira pela frente ainda muito considerável e talvez eu possa colaborar em alguma parte da carreira deles talvez possa contribuir ou ajudar e gostava de ficar em contato e de me colocar à disposição para qualquer aluno que necessite qualquer coisa seja um acompanhamento um projeto uma ideia a debater algum tema mais técnico dar outro ponto de vista diferente dos professores e dos técnicos daí portanto qualquer coisa que os alunos vejam que possa ser útil a minha opinião eu gostava de ficar à disposição e dar o meu contributo da melhor forma é uma maneira também de eu me sentir mais perto de vocês procurar as marmorarias esqueci que eu tinha que falar não e esses e esses volta se ele é um aquecedor veja aí veja aí minha coisa não é pra olhar não é pra olhar pra ir caixas vai sincronizar faz assim na tua frente isso tá não é pra olhar